Para atender uma dúvida que surgiu aqui nos comentários sobre um tecido rasgando, eu vou usar aqui a física cloth e mostrar a vocês de que modo a gente pode fazer algo bem simples. Vou usar a versão 3.1.2 e para simular o nosso tecido eu vou adicionar na área uma mesh plane. Vou olhar por cima, vou aproximar com o scroll do mouse e vou entrar no modo edit mode. Aqui o que eu vou fazer é olhar a vista em modo airframe e nós vamos subdividir bem essa malha. Eu vou usar aqui o botão direito do mouse, clico em subdivide, abro as propriedades que vão aparecer aqui no canto esquerdo e mudo o número de cortes aqui para 30. Eu consigo dar uma retopologia ótima aqui a malha. Agora vamos clicar fora para desativar a seleção e vamos selecionar essas bordas de vértices desse objeto aqui quadrado. Então eu vou usar aqui a ferramenta select box, pressionar o botão esquerdo e selecionar esses vértices aqui desse canto. Vou manter a tecla shift pressionado, vou selecionar esses vértices que estão aqui embaixo. Com o shift ainda pressionado, vou selecionar os que estão aqui à direita e por último os que estão aqui em cima. Vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um grupo de vértices com esses vértices que selecionamos. Vamos vir aqui na barra de propriedade da direita, clicar em object data e aqui em vertex group nós vamos clicar para criar um grupo. Vamos colocar o nome de pinos do tecido e para poder fixar estes vértices nesse grupo nós vamos clicar em assign. Para saber se está funcionando a gente clica em deselect e clicamos em select novamente. Todos eles acenderam, então está 100% ótimo. Vamos voltar a nossa vista ao modo sólido. E o que a gente pode fazer aqui para simular o efeito de um pano rasgando? Eu vou usar aqui a ferramenta de faca, que é a knife. Vou usar a tecla K. Veja que o cursor se transforma em uma faquinha. Agora eu posso com o botão esquerdo pressionado, vou usar aqui dentro da malha, tá pessoal? Pressionar o botão esquerdo do mouse, arrastar e eu crio aqui uma trilha, como se fosse um corte. Aqui ele vai esticar, eu vou usar o botão direito. E vou continuar o corte aqui, ó, com o botão esquerdo. Clico o botão direito e continuo o corte aqui, ó. Para poder fixar estes cortes eu vou dar o enter. Temos aqui todos os vértices selecionados. Vamos mudar a nossa ferramenta aqui para o modo chamado Edge Select. Vamos, então, com o botão direito, acionar a ferramenta Edge Split. Com o procedimento realizado, voltamos para o modo Object. E para darmos a esse objeto a física de tecido, nós vamos clicar aqui, ó, em Physics, Property e vamos selecionar o Cloth. Aqui na configuração do Quality Steps nós vamos usar oito passos. Vamos correr até embaixo até encontrar uma guia chamada Shape. nela nós temos essa opção chamada Pin Group. É aqui que nós vamos acrescentar aquele grupo de vértices que nós criamos. Está aqui, pinos de tecido. E dando play, vocês vão ver o pano, ó, caindo e se rasgando de forma básica aí. Agora, como é que eu faço uma simulação? Como se estivesse atritando com o objeto e o objeto rasgando esse tecido. Então, o que eu vou fazer aqui é uma rotação em Y, R, Y, 9, 0. Se dermos o play, assim será a simulação do efeito de tecido. Mas, essa simulação, vocês vão perceber que ela começa logo no frame 1. Quando damos o play, ela já começa a acontecer. Para a gente poder modificar esse procedimento, nós voltamos na guia e vamos buscar aqui a opção que é a guia de cache. É aqui que nós vamos gravar a nossa animação. Repare que ela está iniciando a simulação no frame 1 e finalizando no frame 250. Então, eu quero que essa simulação só comece a ocorrer a partir do frame 100. Então, eu mudo aqui o Start para 100 e o final eu deixo 250. Agora, se eu der um player, ele vai até o frame 100. Quando chegar no frame 100, começa a romper. E como é que eu posso fazer aqui uma espécie de simulação como se um objeto estivesse atritando com o objeto tecido e causando rasgo no mesmo? Nesse exemplo, com o cursor na área, eu vou usar o Shift A e vou adicionar uma Mesh e o Sphere. Vou usar o S de escala para diminui-la bastante e vou ativar o recurso Move e vou trazer para cá, para o fundo. Aqui no frame 1, com o objeto nessa posição, eu vou usar o cursor na área, clicar o atalho I e vou usar a chave Location Rotation. Gera uma chave de animação aqui, nessa posição. Eu sei que no frame 100, o objeto começa a romper. Então, o que é que eu faço? Eu trago o nosso objeto esférico até o ponto de atrito aqui da malha, com o cursor na área, tecla I, Location Rotation. Então, vocês vão ver algo parecido com isso. Dando o player, o objeto se movimenta. E agora, para fazer o objeto rasgar o tecido, ainda com ele selecionado, nós vamos num frame mais adiante. Usar nesse objeto, esse movimento nessa direção, tecla I, Location Rotation, o objeto começa a se movimentar, atrita, rasga o tecido. Agora, ele não está simulando adequadamente. Então, o que é que eu faço? Eu aplico no objeto um efeito de colisão. Agora, quando o objeto encostar, como ele é um colisor, ele vai fazer o rasgo no objeto tecido. E aí, vocês podem usar a criatividade para variar a animação da forma que vocês quiserem. É um exemplo simples e prático. A nossa velocidade aqui está numa velocidade que começa lenta, eu não quero isso. Então, com o cursor na timeline, eu vou usar o atalho T, eu abro o menu Set Keyframe Interpolation e uso o modo Linear. Agora, dando o play, ele vem na velocidade constante, atrita, faz o rasgo do nosso objeto tecido. Fica aí a ideia, bom proveito e até o próximo tutorial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho